Fala galera do canal, tudo bom com vocês? O Santos luta bravamente nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro para atingir a pontuação necessária para escapar do rebaixamento. Atualmente com 42 pontos, o Peixe precisa de quase 4 pontos. Os desfalques vêm atrapalhando a equipe treinada por Marcelo Fernandes, principalmente no setor defensivo. João Basso sentiu uma lesão na coxa e agora o treinador tem somente três opções na defesa. Joaquim, Messias e Jair são os zagueiros disponíveis e até mesmo Tomás Hincón, volante de origem, vem desempenhando a função. No entanto, a situação pode melhorar. Isso porque nesta quarta-feira, 15, Marcelo Fernandes recebeu uma ótima notícia do departamento médico. O zagueiro Zabala voltará aos treinamentos com o elenco na reapresentação no CT Rei Pelé. Zabala não entra em campo desde o dia 24 de março, quando rompeu o ligamento do joelho pela seleção boliviana na derrota por 1 a 0 contra o Uzbequistão. De lá para cá, são quase oito meses fora. Nesta temporada, o jogador atuou pelo Sub-20 na disputa da Copa São Paulo e vinha treinando com o elenco profissional, pois já estourou a idade limite para as categorias de base. Zabala chegou a ser relacionado no elenco principal na classificação do Santos sobre o Iguatú se é pela segunda fase da Copa do Brasil, mas ainda não fez a sua estreia pelo time profissional. Ele tem contrato com o Peixe até 2025. Esse foi o vídeo, espero que gostem. Deixe seu like, comente e compartilha para me ajudar a trazer mais e mais notícias sobre o mundo da bola para vocês. Valeu, falou!